Deixa eu perguntar uma coisa, ADG. Isso é uma evolução do ADG que há 14 anos atrás passava lá uma aguinha e pincel em toda a correia dentada e polias e carcaças plásticas que isso já retornava pra você naquela época? Já. De um cara que trazia carinha pro carro do cara. Bom que você lembra, né? Que você assistia. Eu sempre tive essa preocupação com excelência. Sempre. Sempre. Desde quando eu era taxista. Você só vai conseguir realmente, qualquer um da gurizada que estiver assistindo aqui agora, você só vai conseguir realmente se destacar se você entender que a sua missão é servir. Seja que a galera que tá aqui, a galera do podcast, eu tô aqui, a missão minha é o quê? Atender. Entregar o meu melhor. Se você sair de casa pra fazer isso, não dá errado, porra. Não tem como dar errado. Igual essa máquina de trabalhar aqui, ó. Desde quando eu conheço. Então, tipo assim, cara, o cara que trabalha, ele gosta de fazer aquilo e quer entregar o máximo dele. O cara que faz isso, não dá ruim. Então, desde lá de trás, eu ficaria... Por que que eu não posso lavar onde vai a correia? Por que que eu tenho que montar uma correia numa polia suja? Né? A última agora, pra vocês que são do TSI, eu fiquei quebrando a cabeça. Como aproveitar a vela de ignição? Não tem que jogar fora a vela. Como é uma roela, porra? Simples, uma roela. Uma roelinha de cobre. Eu agora tiro a roela original, que ela deforma o contorno. Coloco uma roela nova e pronto. O cara poupa 500 conto. Era pra eu enfiar, era pra eu preocupar com o meu lucro? Não. Ok, mais quinhentão no meu bolso, tá. Eu não quero. Gira dinheiro, né? Gira dinheiro, né? O faturamento tá girando lá. Mete o pau aí, vai, nos TSI, vai? Já que a gente tá falando disso aí. TSI, vamos lá. Começa a descer a lenha aí, vai. Eu não posso falar mal do... Vamos lá, que você vai meter o pau e nós vamos defender. O Lucas não vai fazer nada porque ele tá bravo, pessoal. Vamos lá. O que que é... Os caras já falaram aqui, ó. É chocolate. O que que você quer? Os caras falaram pra comprar chocolate. Eles tão pensando em trazer aqui. O que que você quer que eu... A gente pede pros caras trazem aqui. Eu vou falar, eu tenho uma lista já. Então manda aí, porque eles vão trazer aqui, já falaram. Eu sou muito fã hoje dos motores, é a... 211? É, o 3 cilindros. O 3 cilindros e o 4 também. O 4 também. Eu gosto muito daqueles motores porque eles são... Dos motores 3 cilindros. Porra, pior que a Vox é foda, não queria dar moral pra ela, mas... O melhor motor 3 cilindros hoje no mercado é o da Vox. É o melhor. Por que que você diz o melhor? Tem que ter algum motivo... Ele... Assim, direto. Você não tem aqueles problemas que acontecem nos outros. Aquele problema da correia que desintegra e entope a bomba. Aqueles problemas de cabeçote que estavam acontecendo. Folga. Eu vou conversar com o Jairo. Isso. Aquele motor Renault é um terror. É. Aquilo ali é... O dinheiro é descartável. Aquilo ali é... Você viu o cabeçote daquilo lá? Meu Deus. O Jairão chorou quase. Aquilo é terrível. Porque ele parece com aqueles cabeçotes de AP com grade. De AP não, desculpa. De Chevette, né? Com aquelas grades em cima. Dois pra poder vender. Agora, depois dessa live vai ser difícil vender. Mas tá bom. Aquilo não tem erro. Agora, o motor Volkswagen, o 3 cilindros, seja ele aspirado ou turbo, são os melhores motores 3 cilindros que tem. Ele tem uma robustez. Ele roda bastante quando você cuida bem dele. Onde que o bicho pega? Quando você faz aquele motor render aquilo que não foi projetado pra você. Aí ele vai passar a ser frágil, ele vai te entregar alegria, você vai brincar, vai dar pau, não sei o mais. Ok. Porém, uma hora a conta vai chegar. E eu venho vendo também bastante coisa na parte do etanol, que aqui em São Paulo vale muito a pena usar o etanol. Então a gente tem um probleminha, às vezes, de injetores e bomba de alta. Porém, o preço dessas peças hoje tá tão tranquilo, que se o cara quiser ter um monstrão e quiser trocar preventivamente os injetores, ele faz e não tem B.O. com isso. Hoje é acessível, então, o preço de injetor, na sua opinião? Hoje tá mais acessível e tem o álcool agora com aditivo também, né? Usa o álcool aditivado, que ele ajuda o quê? A evitar a oxidação da água. Isso é polêmico, hein? Então usa esse o álcool aditivado. Sim. Você recomenda? Cara, pensa bem. Vem cá. É que eu não sei o que é aditivo. Pelo menos na minha geração, a gente fala que todo mundo quer enganar todo mundo. Então, pra mim, o aditivo era um pingo, sei lá, no oceano. Uma gota de aditivo no oceano. É de outra cor. É, a dose que separa veneno de medicamento, né? O que separa medicamento de veneno é a dose. E às vezes a gente acha que tem que ter muita coisa. Não. Pensa bem. Você tá dentro de uma Petrobras, dentro de uma Shell. Tem engenheiros químicos ali dentro, cara. Pai de família. Cara, sério. Vão lá, senta a bunda na cadeira e desenvolve lá um aditivo. Estudam aquilo. Você acha que vai colocar aquilo no mercado à toa? Não, cara. Funciona. Funciona. Os caras testam aquilo. Claro, não é uma poção mágica que vai resolver. Mas se o cara usa constantemente um produto que ele sabe a origem dele, que tem ali o aditivo, é bem melhor. Eu acredito que os engenheiros químicos devem ser respeitados. Ainda mais de grandes. Eu acho que o problema, DG, não são as fabricantes, são os postos. Exatamente. Eu vi falando sobre isso em uma live fora a legislação. Eu assisti um pedacinho lá. Eu assisti um pedacinho da live que você tava dirigindo. Porque não existe legislação que determine o que é, o quanto é, o como faz o aditivo. Sim. Então o cara pode, qualquer coisa que entre ali na gasolina, é aditivo. Você acha ruim a nossa legislação que permite uma certa quantidade de álcool, que parece que estão dizendo que vão até aumentar esse nível de álcool permitido? Para 30, 32. 30, 30. Você é de acordo com isso ou você acha que isso é uma cagada aqui no Brasil? Você fala então da mudança da... Não, não. Assim, hoje a gasolina tem 27% de álcool, é isso? Isso, 27,5%. 27,5%. Quase o seu imposto de renda. Quase o imposto de renda. Eu ia falar isso. Aí, você acha que tá certo isso ou você acha que a gente deveria ter uma gasolina mais regrada em relação a atender os casos que chegam aqui importados, por exemplo, que o álcool pode ser danoso para isso? Bom, vamos lá. Não seria legal a gente ter o direito de escolher? Eu acho que seria legal. Tipo assim, cara, tem o bico tipo tal, igual os Estados Unidos. E100, E90... Isso. Você vai lá e escolhe. Tipo assim, mas no Brasil você não tem escolha. É o gasolina ou o álcool. Aí você vai ser obrigado a utilizar uma mistura de etanol anidro na gasolina. Sabe o que vai acontecer com o valor da gasolina, com o etanol anidro? É, sobe. Porque o álcool anidro é mais caro de fazer do que a gasolina de pó. Eu ia perguntar, a gasolina se ela for pura não vai custar mais caro? Não, não vai. A gasolina pura não vai custar mais caro, porque o etanol anidro... É mais caro do que a gasolina tipo A. Só que a gasolina eu acho que exporta, né? Isso. Dá mais dinheiro. Dá mais dinheiro exportado do que você jogar aqui no consumo. Então o que acontece? O nosso combustível, a gasolina do Brasil, não é gasolina ruim não. O que estraga ela são as adulterações. Então olha que tipo de adulteração que tem para a galera aí. Muito comum. Álcool hidratado, que é esse álcool da bomba, misturando na gasolina para poder render. Isso é muito comum, ainda mais agora que também é mais barato o litro. Você vai lá e rende. E o carro flex não sente isso. Agora uma sacanagem que faz bastante com o etanol é que alguns empresários compram o álcool anidro, que ele sai mais barato porque ele é matéria-prima para fazer a gasolina, desvia isso no meio do caminho e vai hidratar esse álcool anidro. Com o que? Água pesada, água com cloro, com ferro, com chumbo, com um monte de coisa que não era para estar ali. E aí você coloca isso no seu carro e arrebenta o seu carro por causa disso. Porque o cara dá um jeitinho de pegar o metanol ou o álcool anidro, que paga menos por ele, porque a nota é menor. Quimicamente, uma superfície, por exemplo, vou falar um bagulho aleatório, uma bomba de alta não teria tratamento químico para receber aquele produto que está passando ali e ela vai apresentar problema por causa daquela linha. Um bico, uma bomba e assim. Às vezes a gente tem meio injusto de falar, pô, fabricando o carro, esse carro é muito ruim. Não. A grande maioria das vezes tem muito a ver com o tipo de combustível que a gente está usando. Para quem quiser, na nossa oficina eu tenho um teste rápido de combustível. Eu consigo ver a mistura de álcool na gasolina e o álcool eu consigo ver o grau dele. E agora eu vou investir em mais dois equipamentos que vão ser um densímetro e um medidor de pH. Então agora eu vou ter um mini laboratório para poder dar uma análise. Eu já peguei carro com 50% de água. O cara colocou água junto com a etapa. Que absurdo. Que absurdo. E assim, tem motores mais frágeis e tem motores que até aguentam um pouco mais esse tipo de rail, certo? Então o cara acaba passando despercebido e ele vai ter problema no longo prazo. Exato. E esses outros não. Esse o cara vai ter a curto prazo. Ou seja, o carro do cara pode ter mil quilômetros e já vai apresentar um tipo de problema que daí também não vai atingir a sua oficina, provavelmente. Vai acabar atingindo uma concessionária. Sim. Você falou uma coisa interessante. Algumas montadoras têm programas de validação diferentes uma da outra. Algumas delas colocam gasolina ruim para testar e deixam os seus mapas ali para digerir qualquer coisa. Aí você fala, Aniel. Por que eles falam não usar gasolina aditivada? Tem carros manuais que falam para não usar gasolina aditivada. Por quê? Porque eles não têm controle sobre isso. Como não existe uma norma específica, ele fala assim, usa a gasolina comum, é melhor. Porque como não tem como nem... Se você pegar os carros importados, é o que eles falam. Ou você usa a gasolina comum ou use uma gasolina... De autocrinática. É, tipo, vai. Em vez de 27,5% tem 25% de água. Exatamente. Grande coisa. Até o enxofre é o mesmo hoje em dia. Praticamente a diferença mínima de enxofre agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. É muito enraizado aqui no canal uma coisa que o professor Everton, que mexe com o Subaru, que fez todos os Subaru aqui do canal, ele fala. Para, num tanque de etanol, colocar dois litros de gasolina para deixar com mais lubricidade ali a parte de bicos, principalmente. Boa. A partida também, né? Então, daí, explica então um pouco mais... 15 que ele está querendo falar, tem nos Estados Unidos. Lá é o contrário, lá o álcool tem gasolina. Fantástico. Eu concordo com ele. Eu concordo com ele até um pouquinho mais, né? Dependendo. Carro flex, então, legal. Se você usar um pouquinho de gasolina ali no seu etanol... É o E75, não é? É. É mais álcool do que a gasolina, né? Isso aí, na bomba, é isso aí. Falando de 50 litros de etanol, vou colocar 48 de etanol e 2 de gasolina. É só um pouquinho. É, bem pouquinho. Aí você está tipo aditivando ele. Essa gasolina, ela vai ter a função de lubricidade, de limpeza também dos injetores. Porque o álcool mantém a câmara de combustão mais limpa. Isso é fato. Você quer descarbonizar o motor, usar o álcool. É, sim, sim. Agora, os injetores e a bomba e tudo mais, precisa da gasolina. Então, um compensa o outro. Mas o etanol é uma baita saída, né? Por que a gente tem etanol aqui? Caramba, fantástico. É, emite duas vezes menos gases poluentes do que gasolina. É melhor para o motor, não é? Para caloria e tudo mais. Só tem pontos positivos, se bem tratado. É corrosivo. Esse aqui é o grande problema. Se você abrir lá no oficina de vocês, pegar lá um cabeçote de Ea211, você vai ver que as válvulas vão estar enferrujadas. A gente tem que um moroscópio que começa a fazer essa análise em todos. Vai entrar e vai ver que está oxidada, com ferrugem, a vela de ignição, aquela rosca, aquela parte da rosca que fica lá dentro da câmara. Tem uns que travam o ADG. Não é? Esse que é o problema. A vela não sai. O etanol é legal. Mas se a gente fosse usar aditivado e fizer essa brincadeirinha de vez em quando com a gasolina, você ia conseguir ter melhor aproveitamento. O etanol é um baita de um combustível. Mas ele é seco. Então, precisa só de saber lidar com ele. Mas, puxa vida, é maravilhoso. Qual a dificuldade das pessoas, já sabendo disso, das pessoas ter uma solução para isso? É aquela história do tipo, eles acharam o remédio que cura aqui, então não vamos lançar porque a gente está vendendo um milhão de outros remédios para as pessoas. É meio que isso? É do tipo assim, não vale a pena solucionar isso? Porque é uma coisa simples, teoricamente. Era só você ter o etanol com um pouquinho ali a mais de gasolina já vendido no posto e estava resolvido para todo mundo. Ia melhorar muito para todas as pessoas. Com certeza, eu acho que... Mas você acha que eles vão querer ajudar? Tem interesse. Então, é isso que eu estou falando. É uma teoria da conspiração, certo? Mas é custo operacional, logístico, é tudo mais. O estoque de álcool está lotado. As usinas de álcool estão lotadas. O que aconteceu? Coincidentemente, agora vão aumentar em 2,5 pontos percentuais. Você sabe quanto isso na frota, em produção de litros de gasolina, o que se representa? É muita grana. É gigantesco. É muita coisa. Tipo assim, mas é coincidência, tá, pessoal? Não estou falando nada de não. Aqui, estamos juntos, eu não envolvo, não entro em polêmica de... Foi como o benefício também do carro mais barato também. Exatamente. Polui menos, né? Porque as pessoas fazem um combustível mais limpo. Então, coincidentemente, coincidiu das notícias que saíram ao mesmo tempo que não está vendendo etanol, está cheio lá os tanques. E aí, o governo do amor vai colocar um pouco mais de amor na nossa gasolina. Porque daí não vai baratear o preço do álcool, certo? Obviamente, porque se você tem mais oferta do que demanda, o que você faz, né? É líquido pra caramba, chefão. Você baixaria o preço em outros momentos, certo? Você tem muito líquido em estoque, você abaixa o preço para aquilo vender. Só que daí tira de outro... Só que daí tira de outro... Pra galera da onda.